Sem pressa de mora, se quiser gostar, minha casa, entre mim é nada, pensei lá no pico. Só que a festa sempre foi meu prazer, tive a vontade, sem pressa de mora. Sem pressa de mora, se quiser gostar, minha casa, entre mim é seu lugar. Morrer de minha casa, vencerá comigo, sobre as bênçãos sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de mora. Se quiser gostar, minha casa é seu lugar. Morrer de minha casa, vencerá comigo, sobre as bênçãos sempre foi meu prazer. É seu lugar. Glória a Deus! Amém! 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 Amém!